Seja muito bem-vindo ao Proximidades, o novo programa da sua DMTV, onde estaremos à conversa com vários presidentes de juntas de freguesia para conhecer de perto a realidade que se vive em cada uma delas. Hoje tenho comigo o presidente da junta de freguesia de Gualtar, João Vieira, que começou o seu percurso político em 2005. É também professor, licenciado em arquitetura e mestre em astronomia e ainda diretor executivo do Centro Ciência Viva em Braga. Em 2017 assumiu a liderança como presidente da junta. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Vamos começar pelo crescimento populacional que se tem visto em Gualtar. Pode ter a ver com os estudantes, com o preço de vida nesta freguesia, com a pressão urbanística que se sente em Braga. Qual é a leitura que faz desta realidade? O crescimento de Gualtar tem a ver com muitos fatores. Um deles o facto de Gualtar ter alguns espaços de expansão, tinha luteamentos que estavam por construir e obviamente também pela qualidade que nós temos na freguesia. A oferta de serviços hoje é das mais completas do Conselho. Nós temos praticamente todos os serviços disponíveis, desde o espaço cidadão aos CTTs até às escolas. A oferta é muito variada. Temos um comércio também muito diversificado. Temos um centro de saúde, temos farmácia, temos um hospital muito próximo e isso faz com que a atratividade da freguesia seja bastante grande e faça com que as pessoas procurem este sítio para viver. Para além disso, acho que a freguesia é prazível. Obviamente não está num estado perfeito, há defeitos, há coisas a melhorar e por isso é que estamos cá para tentar melhorá-las. Mas no global é uma freguesia que eu acho que tem muita atratividade e tem uma qualidade de vida muito boa. Mas este aumento da população traz coisas boas. Neste crescimento, quem é que se destaca mais a nível de faixa etária? É a população idosa, são as crianças, é a comunidade migrante também? É um bocadinho de tudo. Eu destacava aí duas, nomeadamente famílias que recentemente tiveram filhos e que vieram para cá morar. Isso fez com que a nossa escola tivesse um crescimento muito forte. E para além disso também é uma comunidade que veio do Brasil e de outras origens. Muitos investigadores também do INL. Nós também temos população que tem outras motivações para vir para cá, mas esses se calhar são os pontos que eu mais focaria. Em relação ao crescimento em si e às dificuldades que isso ocorreta, obviamente que são preocupações que nós temos todos os dias, porque um aumento populacional que nós tivemos nos últimos censos, que chegou a quase um terço da freguesia, faz com que haja muitas situações que são difíceis de resolver, porque se trata de um crescimento muito rápido. Uma freguesia que tem, obviamente, infraestruturas com algumas dificuldades, nomeadamente viárias e loteamentos e áreas que não estão consolidadas. E isso obviamente nos traz problemas, porque as pessoas depois de estarem cá a residir têm exigências às quais nós temos que responder e muitas vezes a velocidade de resolução e a resposta não é no tempo que as pessoas gostariam que fosse e daí a dificuldade muitas vezes de lidar com isso. Agora, crescer é bom, ter mais pessoas é bom, nós temos as escolas com muitos alunos, temos muita vitalidade, muita diversidade na freguesia, há muito associativismo, há muita mobilização à volta do associativismo, as pessoas mobilizam-se à volta desse tipo de questões e isso é muito positivo porque a comunidade tem muita mais dinâmica do que teria noutras circunstâncias. E um bom exemplo, se calhar, e o epílogo de tudo isto é a nossa festa de São Miguel, que este ano teve uns milhares de pessoas na rua e não tinha acontecido, porque a festa nunca tinha sido realizada, mas a verdade é que nos últimos anos ela foi crescendo, interrompida depois pela pandemia, mas este ano tivemos muitas pessoas na rua e isso é sinónimo de que temos uma freguesia com força, com vitalidade e em crescimento acelerado, o que traz para nós algumas mais-valias e também algumas preocupações. Da população que vive aqui, o desemprego é algo que o preocupa ou o altar serve só de dormitório ou maioritariamente de dormitório? O desemprego está atualmente nos níveis mais baixos de sempre. Obviamente que continuamos a ter um conjunto, uma parte da população que, não tendo emprego e tendo até outros problemas sociais, são preocupações para nós. Durante a pandemia foi parte dessa população a quem nós tivemos que responder e tentar auxiliar, tentar ajudar, tentar fazer com que elas tivessem, obviamente, as necessidades comatadas. Isso foi difícil, mas digamos que desse ponto de vista o trabalho na área social tem sido muito bem feito e, portanto, a maior parte das pessoas têm sido acompanhadas, as situações de maior crença têm sido acompanhadas. Eu destacava aqui, se calhar, os problemas têm surgido exatamente por causa da imigração, pessoas que chegam de novo e que têm dificuldades de imigração, alguns estudantes da Universidade do Minho que vêm para cá e que vêm, por exemplo, das comunidades africanas de língua portuguesa e que também muitas vezes recorrem a nós por algumas dificuldades e situações relacionadas com a parte residencial, situações em que não há resposta, porque também tem sido uma dificuldade nos últimos anos a resposta para os estudantes e também para estes cidadãos que vêm para a investigação, ou a fazer mestrado, ou a fazer outro tipo de trabalho na Universidade e que depois têm alguma dificuldade e que nós temos tentado como matar e ajudar, mas, no geral, a área social da freguesia do Gualtar está acompanhada e temos grandes preocupações com isso e quem necessita basta recorrer a nós e será obviamente encaminhado. Quanto aos idosos, houve recentemente um investimento num lar, felizmente lar. Qual foi o intuito disto ou porquê foi necessário abrir um lar aqui em Gualtar? Não foi por ser em Gualtar em concreto. A oferta dessa área é reduzida, o Conselho estava deficitário, na altura surgiu a oportunidade que nós tínhamos um edifício que estava devoluto, que seria um espaço que se poderia ajustar e adaptar a fazer uma infraestrutura dessas. Foi, digamos, um conjunto de oportunidades. Foi basicamente uma questão de se tudo se conjugou para que pudesse ser em Gualtar aquela instalação em concreto. O projeto é fantástico, foi inaugurado recentemente pelo seu Primeiro-Ministro e, obviamente, é uma estrutura extraordinária, de uma qualidade acima da média, que nos orgulha muito, porque, obviamente, o edifício ainda é da freguesia e os próprios fregueses vão ter benefícios com o facto de termos cá um lar e esperamos que muitos gualtarenses, no futuro, possam usufruir dessa infraestrutura, porque também foi por isso que ele foi criado em Gualtar e é por isso também, no contrato, temos preferência para os cidadãos de Gualtar e para as pessoas da própria freguesia terem também o seu trabalho lá, algumas delas, e isso é bom para todos. Obviamente, não é possível responder com aquilo que as pessoas gostariam que fosse no global e chegasse a toda a gente, isso não é possível, mas já estamos a trabalhar, por exemplo, numa nova infraestrutura, também vai nascer em Gualtar, um terreno sinalizado por nós, que o Sr. Presidente da Câmara cedeu e que vai ser feita uma creche, que é o sítio dos miúdos. As crianças, é algo que o preocupa? Há creches suficientes na freguesia de Gualtar ou é preciso as crianças irem para fora da freguesia? Há necessidade de ter mais creches? Assim, as creches em Braga e no nosso país são deficitárias sempre. Em Gualtar, felizmente, temos uma boa oferta até do privado e, portanto, desse ponto de vista, há alguma cobertura. Também temos o Centro Paroquial, que também faz essa valência, mas era preciso mais, porque nós temos infraestruturas no nosso território, nomeadamente a universidade, nomeadamente o hospital e, nomeadamente, a população que já chegou recentemente e que formou família e que vai tendo novas crianças, que nos exigia essa oferta. E, portanto, a criação de uma creche tem a ver com isto, tem a ver com esta resposta, tanto para os trabalhadores do hospital, até porque é uma creche diferenciada, que vai funcionar, basicamente, 24 horas por dia, quase em full time, permitindo que os trabalhadores que têm turnos tenham ali também um espaço onde possam colocar as suas crianças. Os próprios funcionários, os trabalhadores e investigadores da Universidade do Minho têm também ali um espaço em que podem estar as suas crianças e, no fundo, responder também às agências da população, porque, obviamente, fala-se em creches gratuitas, o país vai ter que ter creches gratuitas, mas a verdade é que a oferta que nós temos neste momento é muito deficitária em relação àquilo que é a necessidade das pessoas. E, neste momento, a população houve uma fase em que decresceu, pelo menos os nascimentos foram diminuindo, mas acho que estamos numa fase de crescimento agora e, nos próximos anos, o que será uma necessidade cada vez mais premente e daí também ser importante para nós a criação dessa infraestrutura. Em relação ao serviço das refeições, é suficiente o apoio que vocês têm tido aqui? O serviço das refeições é feito por nós, portanto, somos nós que o prestamos, tanto no J.I. como na EB1 do Altar. Tem sido um trabalho de muita qualidade. A única preocupação que nós temos, muitas vezes, é que algumas das famílias e mesmo aquelas que têm escalão não pagam, mas algumas que têm escalões B e que não têm escalões, muitas vezes não conseguem acompanhar e geram algumas dívidas. Isso sempre ocupa-nos, de certa medida. Obviamente, daqui a Igualtar, ninguém fica sem comer, como é óbvio. Portanto, todas as crianças que vão para a escola têm, obviamente, a refeição garantida e é um serviço que nós queremos continuar a prestar com muita qualidade. E é importante que sejam serviços de proximidade. Portanto, o facto de estar junto a gerir este serviço é uma questão importante para as freguesias e até de proximidade às pessoas que nos conhecem, que falam connosco e que muitas vezes nos dão sugestões até de melhoria e isso é bom. E, portanto, essa proximidade é importante e nós queremos mantê-la, obviamente, até porque nós temos noção que, e falo não só do período da pandemia, mas como quase sempre, houve situações em que, se calhar, a única refeição que algumas crianças fazem por dia é aquela e, portanto, cada vez mais importante que nós tenhamos um serviço que faz esta oferta com muita qualidade e que tenha, pelo menos, essa valência de poder colmatar algumas necessidades sociais. E, portanto, o facto de nós termos cá instalado e fazermos o serviço de refeições nas escolas é, para nós, algo que é inalienável para nós. Portanto, é para manter e para potenciar sempre. No geral, então, quais são as suas maiores dores de cabeça ou quais são os principais problemas sociais que preocupam aqui a junta de freguesia? A minha maior dores de cabeça, às vezes, é ter tempo de responder às coisas. Já agora aproveito para dizer isto, porque é importante. Os cidadãos, muitas vezes, não têm noção que o Presidente Junto tem um emprego como eles têm e que entra no seu trabalho às oito e meia, às oito da manhã e que sai às sete da tarde e que muito do que faz pela freguesia e pelos seus cidadãos é feito em horário pós-laboral, aos fins de semana, é feito muitas vezes no tempo disponível que temos ao longo do dia e isso é, às vezes, complicado de gerir. E as pessoas, às vezes, não entendem porque acham que nós estamos cá o tempo inteiro, acham que nós temos sempre a disponibilidade para estar ao serviço da população e isso não é verdade. Haverá em Braga cinco ou seis freguesias em que isso acontece, são as maiores, mas as freguesias de dimensão menor não conseguem ter este acompanhamento diário. Mas temos muitas dores de cabeça, como é evidente, porque, além de questões sociais, além de questões relacionadas com problemas do dia-a-dia das pessoas, nós temos, nos últimos tempos, temos problemas nas ruas, com buracos, temos situações de estacionamento que são difíceis de resolver. Não é algo que vocês possam resolver sozinhos, precisam do apoio da Câmara Municipal, certo? A questão, que é outra questão importante de tratar, é que as freguesias, hoje em dia, o financiamento das freguesias é uma questão que tem que ser, nos próximos anos, revista com toda a certeza, porque, para terem uma ideia, as receitas próprias da freguesia do altar rondarão os 100 mil euros, ou coisas aqui o valha, portanto, muito curtas, para aquilo que são as necessidades, até porque temos funcionários a quem temos que pagar salários, e, portanto, basicamente, quem recebe os impostos das freguesias, normalmente é o município, através do IMI, da Derrama e de outros impostos, e, basicamente, para terem uma ideia, os cidadãos do altar, por cada quatro anos, deverão pagar cerca de 6 milhões de euros em impostos. E, portanto, é parte desse dinheiro que a Câmara tem que disponibilizar as freguesias para podermos fazer as obras, as intervenções, as grandes infraestruturas que nós pretendemos desenvolver na freguesia e que sejam públicas, têm que ser através desse financiamento. E há, muitas vezes, uma dificuldade grande em conseguirmos esgrimir com o município, quais são as verdadeiras necessidades, e lutar um bocadinho contra isso. Obviamente que o município não tem que responder a uma freguesia, tem que responder a 37, e, portanto, muitas delas, se calhar, num patamar de desenvolvimento, se calhar até abaixo da freguesia do altar, e percebendo que também tem que se investir mais nas que estejam mais para trás, e que precisem mais de alguns investimentos. Mas o altar, nos últimos anos, tem ficado aquém daquilo, pelo menos, que eu considero que é a necessidade de investimento. Guardámos duas obras, pelo menos, que eu acho que são muito, muito, muito importantes e que são muito urgentes e que estão em concurso público, que é o J.I., a obra do J.I. de Gualtar, que está há mais de quatro anos em concurso público, e é a B.I. de Gualtar, que também está a aguardar intervenção. Mas, para além dessas, nós temos um conjunto de obras, e porque nós, junto a freguesia, olhamos para isto numa perspectiva muito de futuro, ou seja, temos um projeto para a freguesia, e há muitas situações sinalizadas que preocupam os nossos cidadãos há muitos anos, e que não estão ainda concretizadas. Eu posso lhe dar alguns exemplos. Um bom exemplo é o campo de futebol, que há muitos anos que está previsto. O projeto foi entregue no município já há cerca de três anos, e estamos a aguardar desenvolvimentos sobre ele. Temos, por exemplo, o pavilhão da EB23, que é usado pela escola, é usado pelos nossos fregueses, pelas pessoas da freguesia, e que também aguarda uma intervenção urgente, e que também estamos a aguardar. Há uma intervenção muito importante, que tem projeto concluído há uns cinco ou seis anos, e que também não avançou ainda, que é o cais de embarque e desembarque, na zona da Igreja Nova, a EB23 e a ABU, que é um projeto que nós queremos fazer. E, para além disso, agora temos também o projeto do novo parque de lazer e merendas, que pretendemos desenvolver. Temos um centro cívico para fazer aqui na nossa escola velha, e, portanto, os projetos estão lançados, como disse, uns mais urgentes do que outros. Mas continuamos ainda na expectativa, por menos este ano, parte desses projetos que eu disse sejam concretizados, e há intervenções que temos a certeza que serão, obviamente, concretizadas. E vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que tem a ver com o crescimento da freguesia, e que nos tem dificultado, em certo modo, a gestão, que é, por exemplo, a falta de espaços para as crianças poderem brincar nos novos loteamentos, que cresceram muito rapidamente nos últimos dois, três anos, e que hoje precisam de resposta. E, por exemplo, o município comprometeu-se em 2023 em executar dos cinco parques que nós pedimos para que sejam executados em vários loteamentos, pelo menos três vão em breve poder arrancar, um na Quinta do Capa, um na professora Manuela Barroso e outro na zona do Valdeste. Nessas três arrancará já ainda em 2023, pelo menos é o compromisso que a senhora vereadora Olga Pereira tem com a freguesia, e responde, pelo menos, também a essas valências. E, entre outras, muitas delas, há muitos anos, eu diria, há décadas, que estão para resolver. O plano de promenor da zona da Amara Costa Lima, que tem umas quantas ruas sem saída, uma entrada numa única rua para muitas centenas de fogos, muitas pessoas a circularem nesses locais sem condições, sem espaço para estacionamento, sem fluidez de trânsito, e como essas muitas situações em igualtar de ruas que desembocam em zonas sem saída, porque os loteamentos não tiveram a sua ligação seguinte, e isso é muito preocupante para nós, porque causa, obviamente, no dia a dia das pessoas, muitas situações difíceis de... e nós próprios temos falado em responder. Faltam dois anos para terminar o seu segundo mandato. Em termos de investimentos e obras, qual é a marca que quer deixar aqui na freguesia do altar? Quem vem para, digamos, um desafio destes, no fundo, vem por cidadania, vem trabalhar para a população, para a sua população, esta é a terra que me deu crescer, portanto, e que eu vivi desde sempre, e, portanto, nasci em igualtar, vivei em igualtar, espero continuar a viver, e também, enquanto cidadão, quero que a minha freguesia seja melhor, porque eu próprio vivo nela, os meus filhos vivem nela, e os meus familiares também, e, portanto, não só para eles, mas para todos os cidadãos, é importante que nós tenhamos essa ideia de fazer e de contribuir. Há de vir alguém depois de mim, como teve alguém antes de mim, que também fez, e o que nós fizemos foi, basicamente, um projeto de freguesia, ou seja, foi pensar a freguesia no sentido de desenvolvimento, criar, nomeadamente, projetos de âncora que possam potenciar desenvolvimento. Quando se faz um lar, não é o lar em si que é, se calhar, a coisa mais importante, mas é o que ele vai trazer atrás. Quando se faz uma creche, a mesma coisa. Quando se fez o centro de saúde em igualtar, e, na altura, há muitos anos, discutia-se se aquele sítio ia ser uma piscina ou se ia ser um centro de saúde, se olhámos para trás agora, provavelmente todos os cidadãos concordarão que o centro de saúde teve uma importância muito maior, até porque, atrás do centro de saúde, trouxeram comércios, um laboratório de análises, uma farmácia, ou seja, um conjunto de serviços, e o centro de saúde serve como âncora disto tudo. Portanto, quando nós pensamos a freguesia, pensamos dessa forma, ou seja, criar espaços e infraestruturas que sejam âncoras. Nos últimos anos, nós temos olhado muito, por exemplo, a área do ambiente. Nós criámos as hortas que são utilizadas por muitas pessoas e que, durante a pandemia, foram, digamos, um espaço privilegiado para as pessoas poderem sair de casa e poderem, se calhar, estar cá fora ao ar livre. Criámos os trilhos na encosta do sol, que também foi algo muito importante, sobretudo nessa fase, e hoje continuam a ser. Estamos a olhar muito para a ligação às sete fontes e, por isso, o projeto do campo de futebol e a área envolvente que está nos terrenos que estão ligados à Universidade do Minho e, depois, o nosso Parque de Lazer e Merendas, que fica exatamente nessa ligação que vai ao novo Parque das Sete Fontes, são áreas importantes e, por exemplo, uma das âncoras que queremos criar é essa área da ecologia, essa área da ligação ambiental e da preocupação que nós temos também com esse domínio porque o Altar precisa de espaços verdes, precisa de andas de lazer, não pode ser só construção, não pode ser só luteamentos, portanto, temos que olhar para isso dessa forma e não o podendo fazer porque os terrenos sobrantes nesses espaços de luteamentos normalmente pequenos e, portanto, não respondem às necessidades, é criar um grande parque urbano onde as pessoas possam levar os seus filhos, as suas famílias, estarem ao ar livre e, portanto, conseguir encontrar aqui este tipo de pequenos nichos onde as pessoas possam sentir-se apresivamente melhor. Obviamente que esta qualidade ou este tipo de espaços vai trazer pessoas e, portanto, continuaremos a ter desafios no futuro porque quando a gente cria atratividade e há qualidade de vida, as pessoas procuram as nossas áreas de território e isso também tem um custo para a própria população local porque os preços se inflacionaram muito e muitos Gualtaredes tiveram que sair da freguesia por não ter condições de viver cá porque aumentaram as rendas, porque aumentaram os terrenos, porque aumentaram os preços da construção e, portanto, foi muito difícil para alguns ter que abandonar a nossa freguesia mas, obviamente, que, e, por exemplo, no âmbito das Sete Fontes, no Parque das Sete Fontes vamos ter alguma área de construção nesta zona da Franja que envolve o Parque das Sete Fontes e esperamos aí encontrar algumas soluções também para essas famílias e para esses filhos do Gualtar que querem cá residir. Para terminar, no final deste mandato pode ainda candidatar-se à Junta do Gualtar. pretende fazê-lo ou sonha mais alto? Eu não sonho mais alto nem menos alto. Basicamente, essa decisão não está tomada. É uma decisão, obviamente, que envolve outras questões familiares e por aí fora, como deve calcular, e profissionais. Estou a fazer aquilo que eu consigo fazer melhor e que me sinto melhor a fazer neste momento, que é tentar levar a que a freguesia possa melhorar e possa ser cada vez no seu dia-a-dia melhor e mais aprazível para as pessoas que cá habitam. Obviamente, tenho a possibilidade no fim deste mandato de me desafiar a fazer mais quatro anos. Não sei o que vai acontecer nessa altura, mas tenho que dizer, porque é verdade, uma junta de freguesia não é o seu presidente. Uma junta de freguesia são, no caso do Gualtar, são cinco pessoas que estão no executivo, são outras tantas que estão na Assembleia de Freguesia e no próprio projeto que nós levámos a eleições e, portanto, no caso do Gualtar são umas dezenas de pessoas e no meio delas haverá e há muitas pessoas com muita qualidade que poderão, obviamente, no futuro serem os timoneiros da freguesia e que, com certeza, o Gualtar tem a obrigação de encontrar pessoas com essa qualidade para poderem levar isto adiante. No meu caso, se tiver que o fazer, obviamente, por todas as razões, cá estarei. Não estando como presidente, cá estarei na mesma, obviamente, porque é assim que eu estou na vida e, portanto, é assim que nós temos que estar enquanto cidadãos e, portanto, estarei sempre disponível para o que for necessário. Agora, o que acontecerá em 2025, sinceramente, neste momento, estou mais preocupado, honestamente, em fazer o meu trabalho, em desenvolver o meu projeto, em conseguir convencer o município a levar avante aquilo que são os nossos projetos e as nossas obras. Dou-lhe um exemplo. Há uma obra muito importante que o Altar tem que fazer, até porque a Universidade do Minho e o Hospital trouxeram pressões fortes desse ponto de vista, que é a nossa Nacional 103, que precisa de uma intervenção urgente que vá desde a entrada da Universidade até ao Fojo, que tem problemas de estacionamento nos comércios, tem problemas de mobilidade, tem a questão da rotunda da farmácia que não está devidamente resolvida ainda e que pretendemos de uma vez por todas que a Câmara consiga terminar aquela obra e dar condições àquela via e, portanto, nós precisamos também trabalhar aí e esses desafios são aqueles que neste momento movem na altura quando chegar ao fim do mandato devemos fazer em conjunto com a minha equipa uma avaliação e decidirmos o que é melhor nessa altura para a freguesia, para os cidadãos do Altar e, obviamente, em democracia os cidadãos devem decidir o que é que querem o que é que pretendem mais se continuam com a nossa equipa ou se, obviamente, escolhem a outra para liderar o futuro. Obrigada. Resta-me agradecer ainda a quem está desse lado e dizer também que em breve teremos um novo episódio do Proximidades. Obrigada e até uma próxima.